Vai ter jogo sem transmissão alguma de modo legal no Brasil na rodada deste meio de semana da Série A. E a Globo escolheu o clássico paulista, Corinthians e São Paulo, para mostrar para a maior parte do país. Nesse vídeo você confere quem vai transmitir cada uma das partidas da oitava rodada e no final dele tem um recado muito importante sobre Copa América e Eurocopa. A oitava rodada do Brasileirão começa com um jogo sem transmissão alguma de modo legalizado no país. O Fluminense e Atlético Paranaense se enfrentam em Volta Redonda às 4 da tarde nesta quarta-feira. O Furacão não vendeu os direitos de transmissão de pay-per-view para a Globo, que até poderia ter resgatado esse jogo exibindo em TV aberta, mas não quis. No mesmo horário, com transmissão exclusiva do Premier, tem Fortaleza e Chapecoense, narração de Eduardo Moreno. Às 7 da noite, o Internacional recebe o Palmeiras em mais um jogo exclusivo do Premier. A narração fica por conta de Luiz Carlos Júnior. Ao mesmo tempo, o Bahia pega o América Mineiro em casa em outra partida que só vai passar no pay-per-view. O narrador será Jaime Júnior. Pouco depois, às 8h30, Santos e Esporte Recife se encaram na Vila Belmiro. A transmissão também será exclusiva do Premier na voz de Rembrandt Júnior. No horário das 9h30, a Globo terá três jogos dividindo rede. O estado do Rio Grande do Sul fica com o duelo local entre Juventude e Grêmio. Os telespectadores do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Piauí e da cidade de Juiz de Fora ficam com a Série B, Confronto entre Botafogo e Vitória, narração de Luiz Roberto. Todas as demais regiões do país vão ficar com Corinthians e São Paulo. O clássico paulista será narrado na Globo por Kleber Machado. O Brasil inteiro menos o estado de São Paulo poderá ver Timão e Tricolor também no Sport TV na voz de Odinei Ribeiro. Juventude e Grêmio na RBS será narrado por Luciano Perico. No Premier para todo o Brasil, o comando da transmissão será de Renata Silveira. Na quinta-feira, o Brasileirão também abre os trabalhos no período da tarde. O líder Red Bull Bragantino recebe o Ceará às 4h, transmissão exclusiva do Premier e narração de Henrique Guidi. Depois, às 7h da noite, o Atlético Mineiro pega o Atlético Goianiense em outro jogo que só vai passar no Premier, narração de Jaime Júnior. Às 8h, o Sport TV mostra para todo o Brasil, menos o estado do Mato Grosso, o confronto entre Cuiabá e Flamengo. Os matogrossenses poderão ver pelo Premier. Quem narra é Daniel Pereira. Como sempre lembramos, as escalas de narradores são enviadas ao nosso canal pelas próprias emissoras e estão sujeitas a alterações. Os jogos das outras divisões do Campeonato Brasileiro neste meio de semana estão em um texto completo no nosso blog. Confira lá. Deixa eu aproveitar então esse vídeo para falar. O SBT vai transmitir, além de Brasil e Chile, na próxima sexta-feira, às 9h, o confronto entre Argentina e Equador pelas quartas de final da competição, no sábado, às 10h da noite. E a Globo já definiu qual partida será transmitida nas quartas de final da Eurocopa. Depois de mostrar o duelo entre Inglaterra e Alemanha nas oitavas de final, a emissora carioca resolveu mostrar Bélgica e Itália na próxima sexta-feira, às 4h da tarde. Então nós teremos aí três opções em TV aberta nessas quartas de finais. Tanto na Eurocopa como na Copa América somam aí três jogos, dois no SBT e um na Globo. Para ficar bem informado sobre o mundo da mídia esportiva, é só se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações no sininho, assim você vai receber sempre avisos quando tivermos os novos vídeos e as próximas transmissões. Vem coisa boa por aí no mês de julho, hein? Grande abraço e te espero no próximo.